Fala pessoal do YouTube, vamos lá. Antes da gente continuar, lembra pra você clicar pra você se inscrever no canal, clicar aí no ativar notificações e vamos fazer pergunta. Xavier, treino todo dia, fome só aumento, o que fazer? Já perdi peso e ganhei massa. Olha, isso é uma coisa importantíssima que você falou, Xavier, pelo seguinte, toda vez que a gente perde gordura isso aumenta a nossa fome, então tem muita razão. Uma das coisas complicadas da dieta é que você tem que sempre investir em métodos de saciedade, porque de fato, às vezes você perde gordura e você começa a ter um aumento da sua fome, tá? Mas não é a única resposta, né? Existem uma série de respostas que controlam fome, saciedade, capacidade anorexígena. A questão é, quando você tem, por exemplo, uma perda de gordura, o que você perde, na verdade, é um mecanismo de saciedade relacionado à leptina, né? Então, com menor produção de leptina, você tem menor estímulo de saciedade, isso faz com que você realmente aumente o que é a sua resposta à fome. Isso existe. Isso quer dizer que quanto mais magrinho você ficar, mais difícil vai ser você controlar seu apetite. Mas você já viu isso? Você já viu aquele pessoal magrinho que come pra caramba? Isso significa que a velocidade metabólica tá muito boa. Agora, não confunda fome com falta de saciedade, tá? Normalmente, o que acontece é que as pessoas que têm um mecanismo fisiológico adequado, ou seja, que não têm obesidade, que não têm síndrome metabólica, metabólica, elas têm fome, mas elas têm uma saciedade muito boa. Então, ela tem fome pra comer, mas ela comeu, aquilo lá já traz pra ela a sensação de satisfação. A outra coisa é, a pessoa que tem síndrome metabólica, tem obesidade, ela não tem fome, pessoal, mas ela tem uma falta de saciedade absurda. Então, ela começa a comer, às vezes, porque começa, porque tem vontade, e aí, no final das contas, ela não consegue parar de comer. Essa que é a questão, tá? Perceba que isso é uma avaliação geral, portanto, pode não responder pra todas as pessoas, tá? Agora, ela é bem precisa quando você faz uma avaliação de grupos, né? Muita gente vai falar isso pra vocês, vão entender isso daí, ainda que isso não seja pra 100% das pessoas. E aí